Rapaz, ovelhas queridas do Brasil e do mundo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Esse vídeo não chegou em você por um acaso, estou num lugar muito importante. É um lugar que define a nossa fé, que define a nossa crença. Sabe por quê? Porque foi aqui que Jesus foi sepultado. Nesse lugar aqui, olha só. Foi nesse lugar que Jesus foi sepultado. Foi nesse lugar que Jesus, ele foi sepultado e colocaram ali uma pedra, selaram, colocaram soldados para que ele não viesse a ressuscitar. O medo era tanto, não queriam que ele ressuscitasse, queriam matar junto com ele o evangelho. Queriam matar junto com ele a nossa fé, naquilo que nós acreditamos hoje. Mas nada disso resolveu, sabe por quê? Porque nada amarra, nada impede o propósito de Deus. Entenda isso. O teu propósito não pode ser enterrado, o teu propósito não pode ser morto. Podem fazer de tudo para amarrar o propósito de Deus na tua vida, mas nunca vão conseguir se você não desistir. Por isso que a única chance que Satanás tem contra você é que você desista. Mas enquanto você estiver na fé, meu irmão, Deus envia anjos, Deus enviou anjos, tiraram a pedra. Jesus ressuscitou de entre os mortos e vive até hoje. Está aqui hoje, está aí com você hoje. Não, eu estou sozinho, não está não. Jesus está aí com você, quer te abraçar, quer te ajudar, quer levantar você. Eu quero estar orando pela tua vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu nome aqui nos comentários e receba essa oração. Agora, meu Pai, aqui nesse lugar tão especial, Pai, céus de Jerusalém, céus de Israel, Pai. Eu clamo ao Senhor por cada ovelha, por cada um que chegou aqui, Pai, nesse vídeo, chegou nesse canal. Eu profetizo que eles são mais que vencedores. Mas é assim como aqui, nesse lugar, o Senhor ressuscitou, meu Deus. O Senhor venceu a morte. Essa pessoa também vai vencer as guerras, Pai. Ela também vai vencer as batalhas da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.